o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias beleza galera esse item aqui é um seguinte para ganhar ele aqui vai ser meio complicado porque ó tá escrito aqui essa máscara de saco de papel será dada aleatoriamente para 10k de pessoas que se juntarem ao meu grupo beleza então é o seguinte galera para pegar o item é nesse mapa só que para você entrar no mapa você tem que entrar no grupo para você tá ganhando um item beleza então o que que você tem que fazer vir aqui clicar nesse nome só que é o seguinte ó eu coloquei aqui já tentei entrar só que agora vai depender do dono do grupo tá aceitando nós beleza então galera já vou tá deixando aí para vocês tentar entrar entra já no grupo e fica atento depois vocês dá uma olhadinha para ver se ela aceitou aceitando vocês vocês volta aqui entra no jogo que você tá vai tá ganhando a máscara aqui no jogo beleza então vai pegar o item depende do criador do item tá aceitando nós no grupo dele beleza ele aceitando nós lá nós vai conseguir entrar no mapa e vai conseguir pegar o item beleza então galera esse item tá disponível com 10k de cópia mas para pegar ele tem que entrar no grupo e depende do dono do jogo lá tá aceitando o dono do item beleza então é isso galera vou tá deixando o link do item o link do mapa descrição do vídeo beleza para entrar no grupo é fácil é só clicar aqui nesse nome e entra no grupo beleza então ele aceitando vocês aí vocês vai entrar no mapa lá pegar o item belezinha galera então é isso galera se ele aceitar eu aqui e for alguma missão eu volto e trago para vocês explicando como que faz mas até agora ele não me aceitou beleza tem uns dois minutos que eu mandei o pedido mas daqui a pouco ele deve aceitar que ele já aceitou um pessoal aqui ó certo vou tá deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item beleza galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau